Bom dia, amigo Everson. Seja bem-vindo à última live do ano. Bom dia, amigo Júlio. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui fazendo parte da live do Mestre. E dizer a vocês, pessoal, que é uma grande satisfação, né? Mais um ano de vitória, mais um ano de bênçãos nas nossas vidas, de muitas conquistas, e graças a Deus ele nos concedeu durante esse ano. E esse ano vindouro aí que vem com também muitas felicidades, muitas realizações em nossas vidas. E estamos aqui, prontos para fazer carrinho, prontos para alguma novidade que o Júlio venha trazer aí para 2022, para nós, alunos, é que eu me considero um aluno, faço parte do projeto, mas me considero um aluno também, igualmente a vocês. e dizer a vocês que querem entrar para o projeto, pessoal, entrem, 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 entrem. Estamos aí no final de ano, mas ainda tem a oportunidade de entrar para o curso. Está aí o site aí na tela, vocês podem acessar esse site e entrar para o projeto. E você falou aí, Júlio, em retrospectiva, isso daí é um fato importante em nossas vidas, porque passa um filme, na minha mente passa um filme. E quando eu iniciei no projeto, essa palavra aí, retrospectiva, para a gente lembrar muita coisa que a gente fez dentro do projeto. desde o primeiro carrinho até agora o último lançamento, que foi o caminhão MEC. Eu ainda não fiz o caminhão MEC, eu estou devendo aí no caminhão MEC aqui, para os alunos, é que ainda não fiz o meu, mas foi questão de tempo, pessoal. Então, fala em retrospectiva, Júlio. Fico muito feliz. Me alegra muito, porque saber de quando eu fiz o primeiro carrinho para hoje, fazer uma escavadeira, fazer uma Kombi, fazer uma Patrol, fazer alguns outros carrinhos, a Caminhonete Chevrolet, que é uns carrinhos mais avançados, uns carrinhos mais detalhados, aí, assim, eu fico imaginando o crescimento que eu tive dentro do projeto, o crescimento que muitos alunos também tiveram. Esse filme deve estar passando também na mente de muitos, né, Júlio? E a pessoa que... Nós também temos muitos alunos que nunca trabalharam com madeira e se surpreendeu dentro do projeto. Nós temos aí amigos, alunos que são eletricistas, que são aposentados, são motoristas, muitas profissões aí que nunca tiveram contato com madeira. E a gente vê, durante esse ano, viu, que tivemos muitas surpresas, né? Vamos dizer assim, muitas surpresas. O nosso amigo Roberto, que trabalhava com lexonete, um grande exemplo dentro do projeto, nunca tinha pego nem madeira, nem maquinário, nem ferramenta. As ferramentas que ele trabalhava eram outras, e a gente fica... Eu fico muito feliz. Me surpreende, né? Todos os alunos, não quero aqui fazer acepção de pessoa, mas eu considero a todos, né? Da forma que vocês fizeram, pessoal. Eu achei que ficou bem feito, né? Alguém que não acha que não ficou bem feito, mas isso daí é o tempo que vai aperfeiçoar, vai aprimorar. E eu espero que em 2022, Júlio, nós venhamos fazer uma nova retrospectiva aqui, com mais e mais alunos, né? Que estejam aqui entrando para o projeto. Mais novos alunos, e nós, alunos que já estamos dentro do projeto, venhamos nos dedicar cada vez mais, né? Aperfeiçoar cada vez mais. É isso que a gente busca. Sempre fazer o melhor. Sempre diga assim, Júlio e Cláudio, o que eu fiz ontem, hoje, o que eu fiz ontem de bom, hoje eu quero fazer melhor do que aquilo que eu fiz ontem. Esse é o meu lema. Esse é o meu... É o meu dia a dia. Fazer hoje o melhor, sempre melhor do que eu fiz ontem. É isso aí, Everson. Muito bom, né? Você estar com a gente desde o começo. E a vida é assim, né? A gente... Eu sempre falo que... A gente tem que deixar um legado, né? Dentro de cada ser humano tem uma centelha divina, né? Dentro de cada ser humano tem uma centelha que quer explodir, né? Que quer transformar. Então, nada melhor do que você poder compartilhar com as pessoas que também têm dentro de si uma paixão. E isso é muito forte dentro de mim. E eu sempre acreditei, né? Eu sempre estou falando aqui, pessoal, você quer aprender, você quer evoluir, você quer viver desse projeto, acredite em você mesmo, né? A gente simplesmente traz aqui para vocês as informações, né? A gente sempre está aqui, né? Acreditando, passando as informações, trazendo para vocês as dicas. Então, o que eu recomendo para todos os alunos, né? Que tiveram resultado. Alunos que hoje aprenderam, que também façam o mesmo que a gente está fazendo, né? Compartilhe também, ajude outras pessoas. E dentro dos nossos grupos, a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente vê aí uma competição, mas uma competição, assim, muito saudável, né? Uma competição de pessoas trazendo ideias, né? Um faz um carrinho maravilhoso, o outro também faz aí. Isso é uma forma de ajudar, né? E eu sempre apoio aquelas pessoas que, às vezes, fez um carrinho, não ficou muito legal. Na medida que eu posso conversar com essa pessoa, eu vou lá no privado, chamo e converso. Porque o nosso objetivo não é desmotivar, pelo contrário, né? É fazer com que as pessoas alcancem também o seu objetivo. E você, Edson, é um grande exemplo, né? Que foi o aluno lá do começo, que a gente conversou muito e os projetos não davam certo, né? E você acreditou e hoje você tem aí o resultado, né? Eu vejo muitas pessoas te elogiando, mas por quê? Você merece o que você fez, né? Você tem aí o seu mérito, né? Eu lembro lá no começo, eu pensava assim, o Edson vai desistir, né? Eu falava assim, Edson, grava vídeo, grava vídeo, mostra o seu trabalho. E era difícil de tirar um vídeo de você, né? Hoje, você entendeu todo o projeto, você sabe quanto que funciona. E você tem ajudado muita gente, né? Além do projeto Mestros Carrinho, de parceria, do apoio que você tem ajudado a gente, eu percebo que você tem ajudado a maioria dos alunos também, né? Eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso de parceiro, né? E tem que ser pessoas que acreditem, né? E que também não trabalhem só pelo dinheiro, né? Trabalhem pelo prazer de fazer e de ajudar as pessoas. Verdade. Ô, Júlio, a questão que você falou aí, eu entendi o projeto, né? Me dediquei cada vez mais, porque eu tinha outra função, né? Há uns anos atrás, trabalhei nove anos de prefeitura. Quando eu conheci o projeto, assim, eu fazia o carrinho, mas aquele carrinho que eu fazia, fazia só para o hobby, né? Fazia só para preencher ali um espaço de tempo, que eu ficava sem fazer nada, ansioso em algum momento. E, assim, quando eu percebi que eu trabalhava em prefeitura, e os anos se passavam, né? Os anos se passavam, se passavam, e ali nunca tinha uma perspectiva de crescimento. E prefeitura é isso, você trabalha e é aquilo mesmo. E o projeto, eu comecei a entender, você e Cláudio conversando comigo sempre, a gente estava no dia a dia, semanalmente. Eu fazia um carrinho, eu mandava para você, você dizia, Everson, ficou bom, mas precisa melhorar nisso. Eu ia lá, fazia outro, já fazia melhor. E foi isso que eu vim me dedicando. E você falava sempre para mim mesmo, Everson, faça vídeo. Faça vídeo, coloque no canal do YouTube, vá fazendo vídeo, porque eu entendi que o vídeo, não é só colocar nas redes sociais. O vídeo, você, quando ele, quando você assiste o vídeo de novo, você vê onde você errou, você vê um detalhe que você, às vezes, não percebeu. E quando você vai fazer outro carrinho, por exemplo, você vai fazer o Jeep, aí você fez o Jeep ali e gravou. Quando eu ia assistir de novo aqueles vídeos do Jeep, eu via sempre um detalhe a mais. Eu via sempre que precisava acrescentar algo a mais, lixar melhor, dar um acabamento melhor, fazer uma pecinha com mais detalhes. E isso foi que eu fui, me adaptei bem ao projeto e fui me aperfeiçoando. E a questão, Júlio, também da visão do futuro, eu imaginava assim, não, eu tenho esse projeto aqui em mãos. Eu tenho esse projeto em mãos. Esse projeto aqui vai ficar em minha mão para o resto da vida. Até eu ficar idoso, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, eu imaginava assim, eu vou ter esses projetos em mãos. Então, para que eu me preocupar com algo assim, e é dos outros. Trabalhava para os outros, trabalhava sempre para os outros. Então, eu resolvi, foi quando eu fiquei desempregado, quando eu parei mesmo as minhas atividades. E aí, eu enxerguei que dentro do projeto tinha como sobreviver. Foi esse o fator principal. Não, com esse projeto aqui, dá para me sobreviver. Eu fazendo carrinho, dá para me sobreviver. Embora que eu venha ganhar um pouco menos do que eu ganhava, mas eu tendo a minha sobrevivência, eu imaginei assim, né? Tendo a minha sobrevivência, dá para me pagar as minhas contas, fazer os meus compromissos, dá para me viver. E eu me surpreendi, Júlio, que a minha renda principal é maior do que eu ganhava antes. Entendeu? Então, eu acreditei também no projeto nesse sentido, de não ter medo e acreditar mesmo, porque quem está fazendo os carrinhos sou eu, quem se dedica aos carrinhos sou eu, não depende de ninguém. É assim, a mais do meu lado. É a minha dedicação, é o meu trabalho, é o meu empenho, que faz com que eu gere a minha própria renda. Claro que tendo o apoio seu, do Cláudio, de todos os alunos também do grupo, um elogio, motiva muito, um bate-papo com outro amigo, isso aí ajuda muito. Então, é isso, pessoal. O acreditar em você mesmo é o que faz todo o diferencial. E também, Júlio, você me convidou para fazer parte da parte digital do projeto, que veio acrescentar mais ainda na renda. Isso daí foi fundamental. Então, pessoal, o projeto Mestre dos Carrinhos é um projeto sensacional, é um projeto maravilhoso. E aqui nós estamos encerrando esse ano, mas eu não quero me vangloriar, nem dizer que eu sou o bom, que eu sou o melhor, não. Todos são capazes de chegar onde eu cheguei, de me tornar um aluno, de me destacar dentro do projeto, onde muitos também vêm se destacando. E o espaço, com certeza, o Júlio e o Cláudio vão deixar esse espaço aberto. Para muitos virem também fazer o que eu faço, trabalhar no digital, se aperfeiçoar nos carrinhos. E também, pessoal, falar em vendas, a venda dos carrinhos, isso daí acontece naturalmente. Diariamente, nós, alunos, a gente recebe pedido dos clientes. Porque quem vê os carrinhos que nós fazemos, os carrinhos do projeto Mestre dos Carrinhos, é uns carrinhos diferentes. É venda garantida, pessoal. Não tem como. Você se dedicar ao projeto, você fazer os seus carrinhos, você vai ver o retorno, você vai ver que os carrinhos vão lhe dar com a sobrevivência tranquila e você vai viver tranquilo, fazendo os carrinhos na sua própria casa, na sua própria oficina e você vai ter, você tem também essa oportunidade, só entrar no link aí abaixo, acessar o curso e entrar para essa turma de carrinhos do Mestre dos Carrinhos que cresce a cada dia.